Boa tarde, meu povo desse canal Fortex, né? Ontem eu nem sei que hora que era da madrugada, madrugada vocês viram, tanto que eu estava dopada de remédio Porque eu tenho um problema de depressão, né? E aí eu... A gente consegue dormir de noite com o povo batendo no portão 3, 4, 5 motoqueiros, a gente nem pede pizza e vem, né? Pra acabar os piquitos do Goiás O pior de tudo, a pessoa faz uma coisa dessa com os caras que andam 13 quilômetros, 14 quilômetros, 16 quilômetros Como é que tem coragem de fazer com os caras trabalhadores, gente? Que tá trabalhando na noite aí pra poder ganhar seu dinheiro A pessoa teve a capacidade de pedir não sei quantas pizzas, não sei quantos engradados de refrigerante mandar pra minha casa Entendeu? Isso é uma falta de respeito muito grande Pelo menos pagar-se infeliz Que eu sei quem é que é esse infeliz Tá? Que é menor de idade e a mãe ainda apoia o que esse cão faz Tá bom? Pra poder ir pra cadeia, meu bem Pode ser menor, pode ser maior Uma hora a conta chega Ninguém vai daqui sem pagar o que deve, não Tá? É aquela noite daquele jeito, gente Você tenta dormir e não consegue Imagina eu que tomo clonazepam 2 miligramas e antripicilina Antripicilina É isso porque eu já tomei muitos outros medicamentos E um dia eu peguei lá em Búzios e levantei, joguei os que eu tomava, que era mais taja preta Tudo fora porque eu não tava aguentando viver dopada Pra quem sabe aqui eu já cheguei num patamar de depressão Que eu queria levantar da cama e não conseguia Que eu mijava na cama Já falei também pra vocês aqui que eu tentei tirar minha vida duas vezes E graças a Deus não consegui, né? Agradecer a Deus Na Praia dos Cavaleiros Aí uma caia onde eu já morei E outra na Praia Brava Lá em Búzios Acho que a Praia Brava mesmo Ainda tô meio assim É meio dia e a gente que não dorme de madrugada com esses infeliz Entendeu? Que não dá sossego pra gente que faz parte da Gangue das Cussecas É uma gangue, gente, que desde quando eu entrei nas redes sociais Se juntaram aí 18 mulheres Duas lideram a Gangue das Cussecas Não tem nada a ver com família Camargo Que isso fique bem claro Porque todas já foram descobertas quem são Resta poucas aí Uma tal de Valéria É a Ruth Pereira Gomes Entendeu? Viviane Barbosa Aquela que o filho dela infelizmente partiu, né? Foi embora Lamentavelmente Porque apesar de tudo Ela ser uma sem vergonha Não gostar dela Ela é mãe, né? Restou essas aí A Ana também Que ainda restou Mas agora quem tá liderando e pondo mais fogo Uma mulher que tá sentindo a dor da morte Essa Ruth Pereira Porque ela acha que mora fora do Brasil Ninguém consegue encontrar ela Meu bem Já tem até seu endereço na minha mão Fora as fotos Eu coloco sua E você quer ficar gritando que não é sua Que não é sua Sendo que é sua Você fica fazendo canal fake Pra falar mal de mim Pra denigrir os meus filhos Vocês gostavam, né? Quando eu tive problema com Wesley Que eu briguei com Wesley Que eu surtei Que eu tava com problema de depressão Seríssimo Vocês ficavam rindo E dando gargalhada Eu não sei porque Tanto hoje no coração de vocês De não me deixar em paz Então eu quero deixar bem claro aqui Que não tem família camarga Não ouvido nada disso, não Tinha só uma pessoa Que deu dinheiro pra outra Pra tentar ajudar Com advogada Essas coisas E a pessoa acabou gastando dinheiro Realidade noicrua, tá? Que é a mulher do meu ex Que deu dinheiro Pra Viviane Barbosa Pra poder ela meter um processo em mim E pagar advogado A Viviane Barbosa acabou gastando dinheiro E agora nem sei se vai ter Dinheiro pra pagar advogado E eu tô prontíssimo, meu amor Com meus advogados Tão xícre, né? Com os meus advogados Pro dia dessa audiência Mas essas mulheres não param, né? Mas eram 18 Agora estão sobrando 4 Já é bem menos Cada canal que elas veem Alguém falar mal de mim Vão lá Caçar número de telefone De YouTube Pra ver se fala mal de mim Eu nem me importo Quem fala mal de mim O problema é essa perseguição Que já dura 3 anos E perseguição agora É crime, né, gente? Pelo amor de Deus Principalmente Não deixa a gente dormir Mas eu tenho uma novidade Aqui na minha casa Eu quero mostrar pra vocês Eu vou levantar Eu já levantei Deitei Né? Eu tenho uma novidade Aqui pra mostrar pra vocês Estou tão escabelada Gostei Fiquei xícara assim, né? Passando 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 Olha só essa salinha Que eu fiz aqui, ó Uma bagunça terrível Tô groca Assim, sabe? Pelo amor de Deus Passando Pelo closet Pela cozinha Passando 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 Quando ele veio almoçar Em casa Ainda que ele trabalha Aqui bem pertinho Tá construindo uma casa Será que é a minha? Olha só, gente Eu coloquei isso aqui Foi bom que Tinha gente que não sabia, né? Olha aqui em cima São as câmeras Que eu tenho aqui Na minha casa Devido agora, né? Esses problemas todos Que já são Há mais de 3 anos A pessoa pede pizza Pede Sanduíche Não paga Faz os trabalhadores, né? Como se diz Andar quilômetros E não passa de um moleque Sem vergonha Junto com a mãe Que a mãe é tão criminosa Quanto o moleque Porque o cara tem 16 anos De idade Um demônio Junto com a mãe Que fica aí também O tempo inteiro Falando besteira Em rede social Você já sabe Qual vai ser o fim Também do seu filho, né? Porque você não dá moral pra ele Olha lá, gente Bicicletinha Ali a gente tem colchão, né? Então eu coloquei Essas câmeras de segurança Que as minhas câmeras Lá fora Se eu for abrir pra vocês Só que eu tô aqui De cueca de Rony Tem uma do lado Tem outra do outro lado Coloquei outra mais do outro lado Que agora dá pra me ver tudo Isso já tem Mais de um mês Que eu coloquei Essas câmeras aqui, ó Tem até que colocar Uma telinha nessa daqui Ali o negócio Meu ar-condicionado de fora Não sei o que Essa antena tá fazendo aqui Não é, Safira? Não sei o que essa antena Tá fazendo aqui Voltando, gente É uma falta de respeito Muito grande Você ficar sem dormir Ainda mais sem tomando Remédio controlado Pensa como é que você Fica na madrugada O povo batendo no seu portão O cara com o carro Cheio de pizza, né? Pelo amor de Deus Eu gravei tudo Cheio de refrigerante Cheio de refrigerante Essas mulheres Pega fogo, cabaré Ela gosta de ver o fogo Pegar e todo mundo se queimar Ela tá esquecendo de uma coisa Da lei do retorno, né? Porque dessa ninguém corre Então não tem nada a ver Com família Camargo Olha meu potinho aqui, ó Bonitinho Minhas coisinhas aqui Acender umas velhinhas de macumba De madrugada, né? Eu gosto de uma macumbinha Gente Vou seguir rapidinho Falar sobre isso É muito ruim Porque você toma remédio Pra dormir Antidepressivo Você não consegue dormir Porque esse capeta A noite inteira fazendo isso Mas a gente já deu um jeitinho, viu? Não vou falar seu nome não Viu, menor Adolescente Vou deixar ser famoso não Nenhuma de vocês Vou ficar famosa À minhas custas Já mudei da outra casa Por causa disso Era a noite inteira Vocês mandando os caras De pizza De sanduíche Quebra Ficava quase batendo No meu portão Quase derrubando No meu portão Pelo menos Quando vocês pagassem as pizzas Eu ficava com ela E o sanduíche Pior que vocês não pagam Mas agora tem jeito De gravar, né? Tudo fica gravadinho Tudo fica certo Vai ser encaminhado Pela polícia E hoje também O povo das pizzarias Já estão dando várias queixas Porque a gente tem certeza Quem é essa pessoa Que faz isso Não é verdade? Adolescente Junto com a sua mãe Eu tenho herborn line Eu tenho herborn line Você tem essa safadeza, minha filha É isso que você tem Vejam que eu nem estou conseguindo Soltar a minha voz hoje De tão cansada Que eu fico Sem dormir Pelo amor de Deus Bom Depois eu volto O portão está tudo bem Muita gente falando das câmeras Eu já tinha colocado as câmeras aqui Gente Só não tinha mostrado ainda Né? Eu espero que isso Uma hora acabe Porque essas mulheres Estão levando surra Atrás de surra Da Do universo, né? Dos erros Que elas próprias cometem E continua Com as mesmas Barbaridades Vamos ver O que vai acontecer Porque Ora, meu bem Isso vai ter que acabar Vocês podem ter certeza De uma coisa Quem planta vento Cole Tempestade E com certeza Vocês vão colher E eu estou tão cansada Gente Tão cansada Como é que a gente vai fofocar assim E com esse cansaço todo Eu vou mostrar Como é que está o chão aqui É porque está assim Meio Volúvel Obrigado para quem orou por mim Para quem tem cedeu por mim Eu tenho certeza Que essa é uma batalha Que eu vou conseguir vencer Orem Jogue suas macumbas Os seus axés Suas rezas Porque Cleola Aqui precisa E muito Beijo vocês Eu estou sei lá Tchau